Nesse momento, passando agora, aqui no corredor da Avenida Rio Branco, aqui no trenzinho, certo? O nosso prefeito, Francisco José. Chega pra cá, Francisco, vamos ver se a gente consegue. Olha, gente, nós já estamos aqui no trenzinho. Aqui está o prefeito, a primeira-dama, nosso vice-prefeito, nossa papá Rosada, também a Fátima está por aqui, toda a turma. Estão felizes com o Pingo da Meia-Dia? Muito feliz. O evento superou todas as expectativas, o número de barracas, o número de tendas. E acredito que está sendo o maior Pingo da Meia-Dia de até agora. Expectativa de recebermos mais de um milhão e meio de pessoas, milhares de turistas estrangeiros, já temos confirmado 1.800 mexicanos aqui no São João de Mossoró. E hoje está aberto oficialmente o São João de Mossoró. Quem não conhece, venha conhecer. E aqui tem cultura. Além de bandas sensacionais, nós temos 30 projetos culturais. E aqui é o grande diferencial do São João brasileiro. É aqui que nós temos uma broda, é o ar livre, com chuva de bala e vários projetos interessantes para que o turista venha conhecer e se deliciar do que é o Cidade Unida de Mossoró. E toda essa expectativa vai melhorar ainda mais com o início mesmo de Mossoró, Cidade Unida, que vai ser aqui na Estação das Anas. Com certeza. Hoje em abertura, já essa semana já começam os grandes shows, os projetos como chuva de bala. Então, é um grande espetáculo e esse ano será maior ainda do que todos os anos que passaram. Ok, prefeito. Deputada, a senhora está percorrendo todo o estado. A gente sabe da importância de um evento como esse, que é o Mossoró Cidade Unida, o melhor do Nordeste, pode-se dizer, crescendo a cada ano. E a senhora queria que a senhora fizesse um convite, já que várias pessoas estarão também assistindo através da internet. Mossoró é de todo lugar do Brasil. Pois é, primeiro quero dizer que é cada vez melhor. O São João de Mossoró é criatividade, é alegria, é irreverência. Esse pingo da meio-dia, pelo amor de Deus, é delicioso, é extraordinário. Olha, está começando hoje. São 20 dias de folia. Vem pra cá. É isso aí, gente. Olha, vamos continuar fazendo a nossa entrevista. Prefeito, obrigado. E parabéns pela organização, tá? Show de bola aí o evento. Bom, segue aí o prefeito, junto com a comitiva, junto com o pessoal do trenzinho que já vai seguindo aqui. E como eu falei, o tempo está amenizando, o calor está diminuindo e a tendência é as pessoas aumentarem cada vez mais. E olha que isso daqui é só o começo do São João de Mossoró, que agora está sendo considerado um dos melhores do Nordeste. Afinal de contas, o Mossoró é esse alegre, o Mossoró é uma pessoa feliz e gosta de festa, gosta de forrosar. E vamos então atrás dessas pessoas aqui, pertinho da Estação das Artes do Mossoró Cidade Unida. E aí, Pequente, entre as figuras que estão aqui no Pingo da Medina, tem o Mazaropim Júnior, que está conquistando a mulherada com esse sorriso lindo. Dá um sorriso aí. Na verdade, as mulheres não conseguem resistir a esse sorriso. Rapaz, é o seguinte, eu sou criado e movido além de cabra e muita comida do sítio mesmo, galinhada, moela, tripa de porco e essas coisas me dão muita sustância nesse calor de Mossoró. Você é lindo, maravilhoso. Eu não sou daqui, eu sou do interior. Rapaz, eu estou aqui, as mulheres não vão me rasgar. Olha, inclusive, você estava dizendo que vem nessa festa, as mulheres reclamam que os homens ultimamente não estão querendo dançar. Você vem preparado para dançar? Rapaz, quando eu começo a dançar, é mulher me rasgando de um lado para o outro. Então, damos um chachado aí, um chachado, um chachado. Agora um shot, um shot, um shot, um shot. Não. Ou seja, o ritmo que tocar, você dança. O ritmo que tocar, eu danço, pode tocar também. Um funk, um funk, um funk, um funk. Um funk, um funk, um funk. Não. Ou seja, a mulher que quiser namorar com você, pode vir para mostrar na Cidade Unida. A mulher que me quiser, pode vir para a Cidade Unida, que eu estou aqui preparado, esperando por você. Um beijo, gata. Você é lindo, maravilhoso. Estamos curtindo agora, David Almeida, ao vivo, em cima do trio. E ao meu lado aqui, uma figura bastante interessante, que está animada, apesar da roupa, o calor danado. Mas aqui o espantalho do desenvolvimento da juventude, está retado para ir até o Cão da Festa. Bom, essa festa já está marcada no Brasil inteiro. A mensagem que eu mando é que a gente vai torcer pelo Brasil, que todo mundo, vocês estão vendo que está de verde e amarelo, de azul e branco. E a gente está emanando, está mandando essa força positiva para o Brasil, assim como está aqui no pinto da meio-dia. Que já passou da meio-dia, na verdade, né? Que isso aqui é bom demais. Quem está em casa, venha para cá, pode vir, que está muito massa. O que está em casa, venha para cá, pode vir. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou não, vou não. Eu só vou beber, mas hoje amanhã não pare, sempre um, porque amanhã eu estou no chão, vivendo em cima. Vamos! Daqui um pouquinho tem brilho, você não vai deixar vivendo em cima. Vamos! Só ter uma festinha, que a galera me chama, tem uma festa de sorriso, tem uma festa de sorriso, tem uma festa de cara. O negócio está ficando cada vez melhor, Pequete. Nesse momento nós estamos em cima do trio com o David Almeida, que está agitando a galera, está lutando para arrebentar. E olha que agora ainda são 3 horas e 45 minutos, muita gente, como vocês podem ver aí nas imagens, a tendência vai aumentar cada vez mais. Nós vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado dessa matéria. Até porque o pico da meia-dia é tudo de bom. É com você, Pequete, vai lá! O que vocês tenham gostado? Pega lá! O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado? Amém.